Vem minha galera, minha moçada, minha turma, meu povão Eu tenho mulher boa, a gente atoa com a janeira no salão Vaga, fita e chapéu, alça, foda, rocha mesmo Eu vou perguntar, levante a mão Fica sem ver Salve, salve, rapaziada pra todo mundo É nóis, tamo junto, o baileiro SB13, hein, tamo, moleque Então chama que é nóis, rapaziada Que o bagulho é louco, moleque E é isso aí, rapaziada Primeiro vídeo aqui do noturno com a câmera Primeiro vídeo noturno com a câmera, né, rapaziada E vamos que vamos que o bagulho é louco, moleque Primeiro vídeo aí com a câmera SJ5000 Primeiro vídeo noturno, né, rapaziada Deixa eu ver como é que é nóis, moleque Como é que é nóis que é marginal que tá como Tá monstro Tá na frente que o Bahia chegou, cachorro Tupido cabruco, brau, mulher E é isso aí, rapaziada Obrigado a todo mundo aí por que tá acompanhando o vídeo Esse vídeo aqui vai ser rapidão mesmo Vou gravar até ali na frente só Só pra mim ver como vai ficar a imagem aí Noturna e vocês vão ver junto comigo, rapaziada E obrigado a todo mundo aí por tá acompanhando o vídeo Do Bahia Rapaziada, você que é inscrito no canal Se eu não tiver deixando nenhum comentário aí Deixa a mensagem aí, Bahia Passa no meu canal aí, ó Seu filho cabruco Rapaziada, eu Eu tento Eu tento me inscrever no canal de vocês todos, rapaziada Que é inscrito no meu, entendeu Eu tento assistir o vídeo de vocês todos Tento assistir o vídeo de todo mundo Os vídeos que eu não estiver assistindo aí Eu preço desculpa Entendeu E se eu não estiver assistindo os seus vídeos aí Pode mandar mensagem aí Me cobrando aí que eu passo lá e assisto, moleque E tamo junto, rapaziada Tamo junto aí Chama que é nóis Beleza, esse vídeo aqui é rapidão mesmo, rapaziada Rapidão, rapidão Falar igual nosso amigo aí, o Caio299 Rapidão Então chama, moleque Obrigado a todo mundo Obrigado, obrigada Falou pra todo mundo aí É nóis, tamo junto Uma boa noite pra vocês todos E chama que é nóis Eu vou acessar a Anguera ali agora E aqui na Anguera é muito escuro, moleque Muito escuro aqui E eu quero ver como que faz Olha como que tá o trans lá do outro lado, rapaziada Olha como que tá lá do outro lado, moleque Sexta-feira hoje tá daquele jeito, ó Eita Pra lá também, ó Tudo parado Lá do outro lado também Eita, porra, São Paulo parou, cachorro Então dá um quadro, Bahia Chama, moleque E é isso aí, rapaziada Obrigado a todo mundo Chama que é nóis Pra vocês verem aqui como que é Eu vou filmar até ali na frente Pra vocês verem como que é escuro aqui A Anguera A Anguera é escuro demais, cachorro Cê é louco, moleque A Anguera não dá pra filmar, não Que a imagem não sai tão boa, não Vê, rapaziada Falou pra todo mundo aí Nós estamos juntos Bahia da CB300 Chama a moleque Fui Se me traz um amor Mexi comigo Agora me me aquecer Estava grito Ou se me traz um amor Nada mais vai me faltar Agora é só comemorar Chegou o Gaspazinho da Maria Meu maestro bisquete Puxa o sol É só comemorar